e bom dia pessoal beleza estamos aqui pessoal e minha propriedade na Avenida Oca na onde que eu vontade de descer aqui para esses fundos aqui e nós tá olhando aqui como tá água parece que a vireira já praticamente tá seca já e foi aonde que eu descobri onde é que o gado tá tirando aí para um lado e para o outro aí o que eu quero 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 que eu tô procurando sua Milton a metade que molinha tá colocando um posto aí ajudando fortalecer esse o mais rápido possível e aqui ele destina aí ó mas o mais é isso mesmo eu vim aqui mesmo aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante e eu vim berando e já tava vindo berando para ver comentar a situação de sarama para você ver a situação é uma coisa como a água agora secou o os poços né decorre pelo ruído da da água aí para que se você não presta então fica desse jeito o que que eu tô achando interessante que ela é a terra a cor você e imaginando aqui e já tá as partes já bem limpa tá vendo não tem árvore nenhuma roça por baixo plantam feijãozinho fim de chuva ou serviço meio aqui aquela roça só pelo jeito que o formato que você já viu na roça de arroz é uma roça de arroz uma roça de arroz é uma terra dessa aqui ó e você ver a roça de arroz na terra dessa aí e você vai acordar a terra vou dizer para você pôr de feijão fim de chuva né isso aqui plantou colheu e terra também você já viu onde tem pimenta de macaco no caso dessa planta aqui chama de macaco que essa aí olha o cheiro dela e é só plantar mesmo olímpico aqui é onde eu tô pensando fazer um lugarzinho de plantar meu feijãozinho aqui o lugar certinho aqui já na roça por mim falou aí ó você pode ver que nós já tá aí pode dizer dia 20 de março e aqui ainda tá úmido e se chover aqui aqui na aqui ainda escorre água ainda aqui se chover você pode tirar um esgoto por fora aí olha o lugar certinho da roça tá vendo a cerca passar ali tem um sinal de uma cerca ali assim ó aí ó e aqui que eu quero manter ela mais uma vez de novo para mim nessa época com todo mundo falar assim hoje eu já eu não tenho como mais e eu não tenho como mais plantar feijão mais eu o jojo da d20 vai tá aqui plantando feijão nessa terra que pode ser suas viu até que pode ser suas cinco aqui tá de terra praticamente tudo esse tipo aqui ó tô vendendo ó você viu um vazão tão desse aí e aí a jozul é tem terra ruim no meio dessa terra sua claro que tem é mas sim é se a cem por cento desse jeito eu quero dizer o terra trabalhar gente a gente vai pegar uma terra desse tipo aqui desse tipo aqui, vou dizer para você não é qualquer um imagina moradinho, moradinho, moradinho imagina se você limpar direitinho cuidar direitinho, plantar o capim certo plantar terra dessa, acaba nunca olha esse brejão aqui só de breja aqui, deve ter umas duas aqui ou mais, ou três eu estou querendo vender cinco então praticamente você vai pegar só só duas hectares de terra mais dura pegando com a sede, que a casa está ali, com a energia e tudo o irmão de Hamilton falou assim, Josué do céu, você tem que vender com um pão de energia? tem sabe o que? porque eu quero ver as pessoas felizes alegres, porque a terra já não é já não é tão grande aí você pega como é que a pessoa vai morar na roça como é que a pessoa vai morar na roça e não tem um ponto de energia para passar não é não? tem que ter olha aí, ó aqui, ó aqui vai subindo mais para arriba você pode ver que é tudo molhadinho a terra ó tudo da feijão, da arroz molhadinho, 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 molhadinho aí, ó molhadinho aqui até você pode ver, galera, que esse ponto aqui assim, ó onde é que nós está lá lá naquela ponta, lá de lá aqui dá uns 70 metros já aí vai berando aqui, pé de buriti lá tudo pertence do lado nosso aqui, ó pé de buriti lá aí pega daquela múltipla lá e pega na terra mais clara um pouco mas pode ver que isso aqui, ó o problema é que tem que estar batido assim o lugar dos outros e eu não sei se é a Milton olha lá é magela que esse pé de buriti lá a terra aqui, ó caso vocês um dia interessar interessar aí aí, ó pimenta macaca aqui é mato, viu onde tem pimenta macaca você já viu a terra é excelente galera, vamos subir para arriba aqui no Jauiô foi até bom que eu descobri eu dei a entrada ali, ó então é bom que eu descobri lá também descobri lá também aquele lugar lá que o gado do Jaui está entrando olha isso que eu estou ouvindo está pisoteado demais aqui isso aqui deve aguentar criar uns 30 gado ou mais olha, tudo empastadinho tá vendo? o pessoal na época até tentou abrir uma cisterna aqui, ó já tentou um pouco d'água aí, tá vendo? ih, é um sapão lá, galera vamos ver se está vivo ou morto tira pra fora é um caçote, galera isso aqui pra pescar pra pescar uma maravilha a gente entende que tem gente que usa ele não usou pra pegar a traída pega os dourados pra vocês comerem aí, ó opa ô dó opa, eu volto lá tem uns que usa pra comer também vamos ver se esse outro aqui quer vir também pra cá e vocês vindo agora eu tô sem saber olha o seu termo aqui um terminho desse eu tenho que saber eu tô sem saber como é que um ser humano a diferença é que foi um anão né, que subdeceu aqui pra poder só pode ter condições não uh, galera tem que baixar pela bunda a bundinha dele aqui, ó hoje aí pra não machucar ui, vem o computador pra ir pra lá fora se eu tiver querendo sair eu saio agora ih, mas tem fogo bom tá lá pra baixão tá vendo aí vem respirar é que eu faço assim pegar ela aí moço quer matar você não, moço sou pescador não aí trazer mais um pra saltar pra fora se quiser vir eu vou pegar o outro também opa vem, vem, vem ô, já caiu, galera hum vamos pegar a grandona caiu, pessoal esse aqui dá um frito uma pequenininha é mais fácil pegar depois tem jenga aqui como estranho como a pessoa que come o peixe pegado com isso aqui consertei aqui pra fritar e comer também tá vendo tem gente que joga dentro d'água pra água ficar fresquinha sabe tem gente tem gente que põe isso dentro d'água pra água ficar fresca fica água ficar geladinha eu acredito eu acredito que fica também aí, aí ela vai vir agora ô dó ela vai vir ela tá doidinha pra vir e ele não consegue subir aqui não se deixar aqui chega um certo ponto que morre entendeu? não sei se você está vendo aí aí vamos ver se vem agora eu tô adulando pra vir mas não quer vir ele é grande mata sem apoio é isso aí vai vir a grandona a grandona galera solta pra fora também ô dó aí ó pra quem não conhece aqui é a rã boca d'água viu o pessoal usa muito pra pegar dourado surubim viu o pessoal usa também pra alimentar também comer também embora vai aqui de nós é assim deixa eu ver se temos alguma coisa pra poder pegar pra vocês verem olha aí ó tinha três aí dentro salvei as três é embora se vocês quiserem voltar é por conta deles mas eu acredito que essas aí não voltem pra não isso aqui tá precisando mesmo galera um trato uma roçadinha assim ó o capim tá todo aí tá entendendo eu andei aqui caçando aqui foi um foi um um abacaxi que eu tinha deixado desse tempo pra dar um grandão aqui o abacaxi do mato não tô acertando com ele mais ele era bem por aqui um bem grandão né quando eu vi ele ele é grandão aqui ele tá bem de vez ainda não tá no ponto de ser consumido um aqui mas não é esse não o que eu falo ele tá maduro já quase maduro vamos levar esse aqui mesmo tá vendo esse aqui é o famoso abacaxi do mato aqui o cabo chega em casa o outro tá grandão 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 bem graúdo esse aqui é o nanais do mato eles falam abacaxi do mato o pessoal fica assim então a sede lá a sede lá o brejo é esse aí igualmente você está vendo pega magiando daqui do brejo dá 100 metros mais ou menos 100 metros só de terra mais escura e ele vai magiando subindo e lá na ponta vai cultura a terra mais ruim mesmo é essa aqui pega essa vagem aqui e pega a terra de reserva na frente ali mas no caso quem comprar vai ficar com essa parte consolidada aqui que já está limpa de natureza já comprei limpo e vendo vocês limpo quer dizer não vai ter problema com florestal e as outras o resto é para arriba tiro 5 hectares estruturadinho para quem interessar desde que nós combina e ver o que faz vou acabar de limpar ali agora aí aproveite aqui sem dar corte no vídeo que é aqui assim mostra uma coisa e outra vai conversando mas não importa também nós está aqui na roça mesmo para trabalhar e já estou limpo na cana toda se tivesse uma dorinha pensa no cheiro gostoso eu já ia pegar outro mas algum algum bicho do mato deve ter pegado que essa dos bichos do mato tem como também né é mico macaquinho pode ver a chaquinha e hoje eu estou aqui limpando limpando não coroando as plantas tem um gadinho do povo aqui galera eu falei para você tem aquela passagem lá que não sei se é do gado que o menino está pondo ou é de outra pessoa você dizer que está aí está ali o gado ali vai achar aqui tem pé de Ana a casa não é muito boa não mas dá para ir ir levando aí aos poucos está vendo a chaquinha bem assim ajeitadinha mesmo isso aqui quem comprar aqui olha olha pé de pé de barul carregadinho ainda vendo galera quem comprar tem barul mamão está faltando meu retrato o dono é que eu estou cuidando só que tem água instalada só que não está funcionando mas disse que é para funcionar o porto da associação transformador aqui é de 10 viu dá para ligar até 220 querendo comecei a limpar aqui morreu que pezinho ali comecei a limpar esse aqui hoje fiz desse jeito assim para proteger do calor também você pode ver que a gente já limpa já limpa já deixa bem arrumadinha assim para ir protegendo ambos eu fiz assim só que ainda tem isso aqui é a fileira dos pés de coco infelizmente o sol matou dois pés de coco aqui nesse meio aqui inclusive esse aqui é um está vendo agora eu não sei agora se foi excesso de adubo que na outra vez que eu limpei aqui tinha adubo demais com excesso de adubo eu tirei um bocado mas talvez não foi suficiente aí isso aqui daqui um dia vai ficar uma maravilha aqui fica muito lindo uma chacra com a frente um pé de buriti uma frente topada de pé de coco aqui nessa chacra tudo que você pensar plantado tem pé de abacate esse procedimento que eu faço assim pessoal não é querer me ensinar vocês não ao mesmo tempo vocês podem estar aprendendo porque agora já está na seca você pode ver que tudo está secando você pode ver que os pastos aqui no meio secou está vendo então o que vai acontecer isso vai proteger o caluzão vai proteger isso que é mais úmido não vou poder molhar de vidro porque se eu molhar agora vai viciar está vendo eu fiz o pé de pé aí ó esse é o pé de pé rosa quando eu comprei aqui estava dessa altura depois que eu adubei ele e limpei ele isso já é a segunda coroação que eu faço nele olha lá a fileirinha de pé de manga tá vendo aí ó e aqui a gente vai cuidando aí ó do mesmo jeitinho que está um para os outros aqui ó esquenta até então evitar também não ter fogo para não pegar outra mesma coisinha eu tinha descido lá embaixo só um pouquinho galera para nós dar seguimento viu no no serviço aqui mesmo só para descansar os braços um pouquinho porque o sol aqui está uma coisa assim que eu disse para você olha até passando fazer isso aqui galera ó tá vendo sinalizando aqui ó isto aí isso aqui que protege tá vendo isso aqui que protege que aí pode até tirar uma galha dessa não tem necessidade de galha não mas não vou fazer isso agora não porque isso aqui é roça quanto mais galha melhor fica mais bonitinho tem outro pé de manga ali tem outro na frente vou estar limpando também sujou muito eu não ter vindo aqui mas antes dá uma cuidada igualmente eu falei para você ó tem uma sombra boa para quando vocês acabarem de ampliar a chagra suas aqui aqui eu só iniciei mas vocês podem cortar tirar ampliar cortar qualquer outro tipo de árvore no meio porque está plantado tudo aí ó tá vendo esse meio que você pode ver que não tem plantada por que que não tem porque aqui é o setor do quintal você plantar um pé de mandioca você abrangir né aqui ó deixa eu plantar aqui também não morreu não aí ó pezinho de laranja aqui morrendo de seito tá vendo aqui eu tenho que estar descobrindo mesmo aqui para não perder ó a outra aqui na frente também aqui porque devido a falta de água aqui tá grande aí acontece isso pra você ver pessoal a casa tem esse banheirinho muito simples um barracão virado pra baixo vamos ter esse cancholado aí mas isso aqui não é o problema o problema aqui é nós combinar se vocês compram vocês podem passar a patroa derrubar tudo fazer do jeito que vocês quiserem tem um banheirinho muito mal feito mas tem tá vendo a gente não vai gravar aquilo que não é bem feito não eu sei que é muito bem feito aqui se você quer esse brejo aí fresquinho aí ó a casa aqui não tá tão ruim assim fogãozinho que você joga no chão tem um lugarzinho pra você lavar roupa ali por enquanto ainda a energia tá desligada aí ó essa janelinha aqui pra correr vento por enquanto a casinha aqui que eu posso ofertar pra vocês aqui é só dois quartos só dois quartinhos deixa eu desligar vou conferir depois se a energia não deu problema tem uns restos de arame aqui pra fazer algumas coisas e tem esse quartinho aqui que eu tô sem a chave dele igualmente eu vim afando pra vocês quarto aqui no cabelão esse aqui é pra guardar bagunça não sei né eu nem sei o que tem aqui dentro deixa eu iluminar aqui pra vocês verem o que tem dentro aí entendeu? eu nunca entrei aqui dentro tá dando pra ver que não tem nada não tá entendendo? tá tá o quarto vazio mesmo aí ó aí ó pra você ver aí como eu falei pra você ó a energia vem de lá ó o somador é de 10 pode ligar até 2 vou ficar pra duas casas aí querem fazer duas sede barulhinho aí na alta já dando igualmente eu digo prontinho de fazer chá esqueci o nome dele é evador você é matriz você me quer aí ó a gente barulho aqui no fundo não pode cortar tem que deixar aqui no fundo aqui tem mais planta plantada só que o que tá faltando é cu de hábios faltando água aí ó pé de goiaba já tá bem sentido tá vendo? fazer o que? pele laranja mamão que é onde eu vou passar inchado em tudo ainda é hoje ainda se não terminar hoje amanhã é certeza aí ó pele laranja aqui nós tem uma chácara completa 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 nessa propriedade na onde que você tem gosto de ver se você cuidar disso aqui ó isso aqui ó fica lindo demais ó porque na época quando eu comprei aqui isso aqui ó se não me engano meu tinha adubo demais demais da conta ó pessoal não sei se é laranja ou é limãozinho tai chi deixa eu ver aqui se é limão tai chi ou é laranja hum limão galera limão tai chi bom demais nem pensava que dar desse tamanho tira o chapéu agora aí ó faltando é água só que a lembra a lembra que eu já tirei adubo demais o pessoal aqui jogou adubo demais aqui ó muitas vezes o adubo demais exagerado queimou tá vendo ó o tanto de adubo desse ó o desagero tá vendo ó você vê é assim que de muitas plantas eu tirei não é que esse pé de coco eu tirei eu tirei foi mãozada isso aí ajuda enfraquecer a planta também a planta em vez de ela queima enfraquece aí ó os que eu consegui tirar e ver o quanto é mais verde tá vendo a fileirinha de espelho de laranja que lá também ela tá dando também galera levar o ser lá e esse aqui isso aqui é laranja mesmo é laranja diferente a casca tá vendo laranja ficando docinha tá vendo agora eu tô pensando que se eu não vender aqui mais logo eu vou crescer essa cerca pra lá pegar esse duro aqui levar essa chacra mais pra lá aproveitar esse desmato aqui né que já tá tudo pronto e crescer nossa chacra aí aí ó eu vou daqui a pouquinho pra essa inchada pra poder Jesus quer abençoar aqui dar uma chuvada aí mais também mais uma chuvada agora final de chuva agora de março pra abril pra que eles nem revigora ainda não e o pé de abacate aí quando eu falo pra você que o trem tá exagerado é que tá exagerado olha você vê não existe isso não gente e assim que eu já cavaquei demais 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 olha você vê olha o desagir de adubo não pode tá sendo de adubo no pé da planta muitos que ainda tá vivo aqui ainda agradeço é eu que eu já deu a limpada no pé você pode ver que estão um pouco limpos esse aqui com certeza ele é um tahiti também então aquele limãozinho galego né com certeza esse aqui é uma espécie de goiabe diferente a chaca tá aí tá faltando é zelo faltando é descuidado especial que a gente vai ter que a gente vai tá limpando não tinha planta pra mim coroa ainda viu essas coroamentos meio fracas ainda foi eu tirando o excesso de adubo mas não consegui tirar tudo não agora agora que eu fui observar outro pé de abacate mesmo abacate aqui eu exerci eu tinha mudado um pé de planta aqui que é onde a ex-proprietária falou comigo que ia fazer a casa do caseiro olha tem perigoso isso aqui tem que cuidar de passar aqui eu tinha mudado um pé de planta pra cá aí foi galera oi falta chuva tá vendo isso aqui é um uma mata-formiga falta chuva choveu aí eu vou embora olha afileiro afileirão pé de manga tá vendo linhadinho tá vendo pensa o tanque vai ficar cheio com essa chácara aqui depois de pronta depois de tudo cuidadinho então mais é isso aí um abraço pra vocês isso aqui mesmo só foi pra mostrar pra vocês a chácara nossa aí que pode ser suas também cinco hectares viu escritora adinha tem registradinho escritura na mão pagou é suas então falou então abraço fico com Deus até o próximo vídeo viu tamo junto tá na descrição o número do telefone caso surgir interesse falou então